5 de dezembro de 1891, morre na França o imperador Dom Pedro II, vítima de pneumonia. O imperador brasileiro faleceu aos 66 anos. O Codidê, esposo da princesa Isabel, encontrou um pacote lacrado que continha terra trazida do Brasil, a pedido do monarca. Sobre ele estava escrito, pelo próprio punho do imperador, É terra do meu país, desejo que seja posta em meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria. Suas últimas palavras foram, Deus que me conceda esse último desejo. Paz e prosperidade para o Brasil. Todos os países enviaram representantes para prestarem uma última homenagem ao imperador, exceto um, o Brasil. Nunca essa republiqueta corrupta reconheceu a grandeza de nosso imperador. E você, o que pensa sobre isso? Atenção do meu país. Atenção do meu país. Obrigado.